Fala galera, tudo bom com vocês? Beleza gente? Hoje eu quero trazer 4 opções de notebooks pra vocês poderem dar uma olhada durante a Black Friday, pra quem tá querendo comprar notebook tá em um bom momento, os preços estão baixando, a gente já encontra opções aí, igual essa daqui uma opção com i3, processador mais recente, por 1989, abaixo dos 2 mil reais e se aplicar um cupom pode ficar melhor ainda, tá galera? Então quero passar pra vocês 4 opções aí pra você ficar de olho nessa Black. Outra coisa, não tá aparecendo a miniatura do meu rosto ou não tá aparecendo na câmera por conta de edição, fica um pouco complicado a edição aqui no computador mas o vídeo vai ter bastante conteúdo, eu acredito que vai conseguir agregar aí nas suas opções mais opções pra você ficar de olho, tá gente? Então o vídeo aqui não é tão bonitinho, não é cheio de coisinha mas é um vídeo que vai trazer algumas opções pra você e eu acredito que vai agregar aí na sua escolha tá bom galera? Vamos lá! Primeira opção galera, a primeira opção é esse ASUS notebook da ASUS, tem um custo-benefício bem interessante e você vê ele com um valor bem abaixo dos outros tá galera? Esse daqui é o i3 de décima geração, 4GB, 256GB de SSD, porém vem com Linux por isso que o valor dele é um pouco mais abaixo, tá galera? Mas ele é um notebook bem completo tem um i3 aí, recente, vamos dizer assim né? Porque você tem i3 no mercado, tem notebook com i3 de sétima geração esse daqui é um i3 de décima geração, é bom você ficar de olho nisso na hora de comprar um notebook e os notebooks da ASUS traz uma qualidade interessante, tá bom gente? Tem como fazer upgrade de RAM, então ele vem com 4GB, mas você consegue fazer upgrade de RAM e ele tá saindo por 1989 galera, em uma vez no cartão de crédito na Black Friday, arrumando o cupom de desconto, ele pode diminuir ainda mais então fiquem de olho nessa opção aqui, eu vou estar deixando o link na descrição, beleza? Outra opção bem interessante também, são os notebooks da Lenovo a Lenovo tem um custo-benefício muito grande, normalmente é o que vende bastante é Lenovo e esse daqui não é diferente, tem vídeo de unboxing aqui no canal, vou estar deixando na descrição também porém o modelo que nós compramos era com Linux, tá bom galera? Esse daqui tá 2090, vendido e entregue pela Lenovo, se a gente vê aqui no canto ele tem um i3 aí, diferente daquele da ASUS né? Esse daqui é um i3 de décima primeira geração, 4GB de RAM, tem como expandir a memória RAM e 128GB de SSD, tá bom galera? Tem uma tela também Full HD galera, a tela desse notebook é Full HD eu já mostrei no vídeo aqui no canal, ó, tela Full HD, beleza? Bem legalzinho também esse notebook da Lenovo, show de bola, 2.090 reais você compra esse i3 aqui agora, partindo pra um notebook com um hardware melhorzinho, um hardware melhorado pra você fazer algumas tarefas pesadas aí não tão pesadas, tá galera? mas ele já aguenta um pouco mais i5, gente, i5 aí tá 2.589 um preço até que interessante se a gente pensar que na Black pode surgir um cupom de desconto e ele baixar mais 10% aí saindo por 2.300 até 2.200 ele também é um modelo que vem com Linux, tá galera? então você vai precisar aí formatar caso você compre um modelo com Linux você pode instalar o Windows você vai precisar formatar ou pedir pra alguém fazer essa instalação i5 de décima geração 8GB de RAM, galera 8GB e 256GB de SSD, beleza? um notebook também bem completo se eu não me engano esse notebook aqui vem também com a tela Full HD tela Full HD de 15.6, beleza? notebook da ASUS sempre também tem um tem um custo-benefício interessante próximo, galera próximo é esse Ace Aspire 3 i5 também só que esse daqui já é um de décima primeira geração 8GB de RAM e vem com a Intel Iris Xe, beleza? 256GB aí de armazenamento SSD e com Windows já vem com Windows 2.900 2.900 esse já tá com um preço um pouco mais salgado mas se a gente pensar na Black Friday a gente tá aqui pesquisando os preços e já é bom deixar aí anotado na sua agenda já é bom deixar na sua lupa porque na Black Friday aumentando o preço você vai saber que já é uma pegadinha se tá 2.900 aqui você já pode ir monitorando esperando o cupom de desconto ele baixar pra 2.500 2.600 caso seja uma opção pra você esse notebook da Acer beleza? 8GB DDR4 vem um módulo soldado e um outro módulo já solto aí tá galera? 15.6 polegadas a tela a tela dele bem legal essa opção da Acer outra coisa que eu queria falar com vocês gente é em relação a notebooks que pode trazer uma certa dor de cabeça tá galera? então você quer economizar e às vezes economizar demais pode trazer certa dor de cabeça pra você deixa eu colocar uma opção aqui de notebook que a galera às vezes pergunta notebook da Ultra tá? nós vemos aí alguns Ultras bem baratos se a gente colocar aqui ó ué mas eu tenho esse i3 aqui tem essa opção de i3 vou colocar um outro modelo aqui também que tá abaixo de 1.500 ah mas tem essa opção aqui esse Celeron 4020 vou pagar só 1.279 gente mas você tem que balancear tá galera? balancear o quanto você quer economizar e o quanto o notebook pode ser usado esse notebook aqui é pra uso muito, muito, muito básico e você vai acabar gastando dinheiro aí à toa esse notebook pode te deixar na mão e ao invés de você pagar um pouquinho a mais levando um notebook da Asus ou um notebook da Lenovo você acaba querendo economizar e trazendo dor de cabeça pra você outra coisa ah tem esse i3 aqui tá 1400 tá 1300 e uma vez e esse daqui também é i3 qual a diferença galera? esse i3 da Ultra é um i3 antigasso tem vídeo aqui no canal são notebooks com processadores antigos tá? então fiquem de olho também nessas ciladas aí beleza? outra coisa instale instale o aplicativo das lojas vou mostrar aqui pra vocês agora vou mostrar pra vocês aqui ao vivo ao vivo não que tá gravado mas eu vou mostrar pra vocês aqui vou pegar um cupom de desconto e vou aplicar nesse notebook aqui gente que tá 2090 ele vai cair pra 1900 1800 vou mostrar aqui pra vocês agora vocês estão vendo aqui 10% off nesse site cupom P610 vou aplicar ele porém ele só aplica no app vamos mostrar pra vocês aqui aqui galera vocês estão vendo aí tá 2090 certo? olha só possui cupom? possui cupom vou colocar o cupom que tá ali no site P610 tá bem aqui em cima ali ó P610 vou colocar ele ó P610 apliquei esse cupom olha o desconto galera 237 reais vamos voltar aqui e olha só galera olha pra quanto cai o notebook 1881 reais então esse i3 que tá 2090 no site que já tá até um preço interessante ele cai pra 1881 com cupom desconto P610 eu vou tá deixando o link aí na descrição se você não quiser esperar Black Friday e já quiser comprar porque o preço tá até interessante pro i3 de 11ª geração 4GB de RAM 128GB de SSD até LFHD tem vídeo aqui no canal se você quiser dar uma olhada tá com preço bem interessante tá bom gente então é isso galera essa é a dica que eu queria deixar pra vocês né alguns notebooks aí tanto i3 quanto i5 vou deixar essas opções todas na descrição todas as opções são 4 opções aqui de notebooks vou tá deixando aí qualquer dúvida deixe nos comentários o vídeo não ficou muito bonitinho não aparece no meu rosto mas eu acredito que que vai ajudar você que tá procurando um notebook tá bom espero que você consiga fazer uma ótima compra consiga economizar aí uma boa grana também valeu galera tchau tchau tchau